Esse é o Dr. Steven Lidbetter, um genetista brilhante cuja pesquisa em nanotecnologia tem o potencial de acabar com doenças como cânceres que ameaçam a vida, reescrevendo a estrutura celular dos corpos aos quais são introduzidos e removendo elementos malignos ou destrutivos. O Steven demonstra sua pesquisa na Universidade Claiborne, mostrando uma água que havia sido exposta a diversos poluentes artificiais, com a sua condição sendo extremamente insalubres e cheia de doenças. No entanto, depois que ele introduz a sua solução, ela começa a mudar, assumindo um caráter completamente diferente. Finalmente, a conversa é concluída e o poluente desaparece, seguido por uma narração de abertura que afirma que o homem há muito tempo trabalha para evitar as doenças que podem nos devastar. Mas o que pode acontecer quando a cura se torna mais temível do que a própria doença? Essa descoberta é um tipo de pequena máquina conhecida como nanobots, capaz de curar qualquer doença ou imperfeição no corpo humano. Um cientista um tanto condensente e autoelogioso Steven acredita plenamente no seu trabalho e estava extremamente orgulhoso do seu nível de brilhantismo que foi empregado na sua criação. No entanto, como muitos indivíduos fenomenalmente inteligentes, ele é um pouco cego para o quão milagroso seus nanobots são, que também são inteligentes o suficiente para se replicarem individualmente e operarem independentemente. Em suas palavras, eles irão melhorar o homem falho que Deus criou. O Dr. Norman não estava nem um pouco impressionado com a atitude do Steven, sua falta de respeito e profissionalismo ao dizer que ele estava se comparando a Deus. O Norman enfatiza que o Steven precisa jogar pelas regras, já que, da última vez que as dobrou ao seu favor, quase perdeu seu emprego e fechou todo o departamento. Ameaçando de que ele poderia perder a sua bolsa, o Steven responde afirmando que, se sua pesquisa der certo, a universidade pode lucrar milhões com isso. Mas, como é a única maneira dos seus nanobots verem a luz do dia, o Steven concorda relutantemente em jogar o jogo pelo bem da sua bolsa e do conselho de curadores. Apesar de estar frustrado por ter que esperar a aprovação para começar os testes em animais vivos, sua pesquisa e o potencial dos nanobots animam o amigo do Steve e colega Dr. Andy, um cientista muito menos egocêntrico e determinado, que não apenas namorava a irmã mais nova do Steven, Judge, mas também estava noivo dela. Com o casamento marcado para daqui um mês, as coisas estavam indo bem para o Andy, que também acabará de conseguir a sua titularidade. Andy compartilha a notícia com o Steve de que propôs casamento para a Jude e pede a ele para ser o seu padrinho. Estasiado com a notícia, o Steven mostra ao Andy os nanobots e explica o quão incrível é o avanço que eles representam. O Andy sai para o seu compromisso com o Dr. Ketsman, e mais tarde naquele dia, ele visita Ketsman porque ele estava com uma doença persistente nas suas costas. O médico apresenta o resultado do raio-x e diz que todos os testes indicam uma massa na sua região pélvica, especificadamente indicando ser um osteosarcoma. O mundo do Andy desaba ao descobrir que estava sofrendo de uma forma maligna de câncer pélvico, e isso matará em aproximadamente um ano, ou deixará 100 membros inferiores por meio de cirurgia. Desesperado por uma solução para essa notícia horrível, ele pressiona o Steven por mais informações sobre seus nanobots, e fica brava ao descobrir que o conselho nunca permitiria testes em humanos sem testes rigorosos, nem mesmo em um paciente terminal disposto a fazer isso, por medo de potenciais processos judiciais. Com o Jude já planejando entusiasticamente o resto das suas vidas casadas e literalmente sem mais nada a perder, o Andy se infiltra no laboratório de Steven durante a noite e se injeta com os nanobots. Os resultados são quase instantâneos. Em três dias, seu tumor diminuiu significativamente, dando a ele uma nova vida e vitalidade. O médico fica atordoado com a recuperação repentina. Os benefícios não terminaram por aí. Ele acorda certa manhã e descobre que ele não precisa mais usar os seus óculos para melhorar a sua visão. Animado, o Andy vai até o seu amigo Steven e conta a ele sobre o sucesso dos seus nanobots. No entanto, o Steven estava contra a imprudência do Andy. Apesar das suas informações audaciosas anteriores de que provavelmente estariam prontos para testes em humanos, o Steven ainda estava enfurecido pelo Andy ter colocado a si mesmo e ambas as suas vidas e carreiras em risco. Por outro lado, o Andy acredita que nada dará errado. Mostrando ao Steven uma cicatriz que se curou depois de 20 anos. O Steven fica preocupado com o impacto que os nanobots podem ter na saúde do Andy e com a possibilidade dele ir para a prisão por conta de uma droga não testada que não deveria ser usada nessa pessoa dessa forma. O Andy diz ao Steven para não se preocupar porque se injetou sem o conhecimento dele. Portanto, ele não é o responsável. O Andy afirma que poderia ser uma prova viva de que os nanobots funcionam e poderiam se tornar públicos. Mas o Steven diz ao Andy que será expulso da universidade por adulterar um projeto de pesquisa de alta prioridade e provavelmente será trancado em algum laboratório médico com marcações de agulhas presas nele pelo resto da vida. Com medo do que os nanobots poderiam potencialmente fazer ao Andy, o Steven exige imediatamente que eles fossem desligados. Tem um risco do câncer voltar e o Andy diz ao Steven que de jeito nenhum permitirá que ele os desative e simplesmente aproveitará a oportunidade para provar que as suas pesquisas são um sucesso. Eles finalmente chegam a um compromisso e realizam mais testes para registrar os benefícios e comportamentos dos nanobots. Os nanobots não apenas melhoraram a sua visão e removeram a cicatriz, mas também curaram o câncer do Andy, melhorando a sua saúde de várias outras maneiras, tornando-o mais energético e ativo com a sua noiva. O Steven embarca em uma série de testes para descobrir exatamente do que os nanobots são capazes. Enquanto o Andy é submerso na água e incapaz de respirar, os nanobots conseguem fazer ele se manter vivo, permitindo que ele segurasse a sua respiração debaixo d'água por pelo menos 7 minutos. Eles até realizam testes microscópios a uma maior distância e ajudam a se mover mais rápido e com mais intensidade do que nunca. O Andy até causa uma queimadura grave, mas os nanobots reparam a pele danificada em segundos. Ele fica sentimental, dizendo que é extremamente grato aos nanobots e ao Steven por melhorarem a sua vida. No dia seguinte, ele sai para correr com a sua noiva Jude e quase não se sente cansado, surpreendendo a Jude, que antes o conhecia por ser fraco demais para acompanhá-la. No entanto, sua resistência aumenta e a virilidade começa a causar preocupações na Jude, a quem ele sem querer machuca enquanto estão juntos. Suspeitando que ele estivesse usando alguma substância, a Jude, embora exausta, fica um pouco assustada com a sua personalidade recém-descoberta e deixa o apartamento às pressas. No dia seguinte, o Andy acorda para descobrir que os nanobots o presentearam com um conjunto de guerros no pescoço, permitindo a ele respirar completamente debaixo d'água. Ao ver isso, o Steven fica fascinado e horrorizado com o desenvolvimento e imediatamente tenta expulsar os nanobots do corpo do Andy. No entanto, seus esforços encontram uma falha inesperada, pois os nanobots acreditam que o programa não estava completo. O Steven acredita que os nanobots não estão aceitando seu comando para serem expulsos do corpo do Andy e não estão desativando porque levaria muito tempo para o comando ser processado. O Steven então diz ao Andy para ir para casa e dormir, para ver se eles desapareciam. Até a próxima manhã. Na manhã seguinte, os nanobots cresceram um novo par de olhos na parte de trás da cabeça do Andy. Momentos depois, o Steven vai até o seu apartamento e testemunha a nova descoberta. E ao descobrir o Andy, grita de horror. No laboratório, o Steven tenta bloquear a frequência do portão lógico para que os nanobots não possam se comunicar entre si. Mas isso falha, pois eles mudam a transmissão química. O Andy sugere opções ridículas com veneno ou radiação para desativá-los. Mas o Steven diz que esse é apenas um material incapaz de desligar os nanobots de forma convencional. O Steven tenta desativá-los usando choques elétricos de alta intensidade, que são tecnicamente seguros se regulados adequadamente. Ele usa a máquina de eletrochoque usada para tratamento de choque elétrico para segurança e prossegue com o plano. E planeja dar a ele apenas corrente contínua o suficiente para perturbar os nanobots e diz a ele que vai doer apenas por alguns segundos, dando a ele um objeto para morder para evitar que ele engula a língua. Enquanto entrega o choque, na primeira vez, ele vê uma diminuição significativa dos nanobots no corpo do Andy, mostrando no computador. Então ele continua a fazer novamente pela segunda vez e finalmente uma última terceira para atirá-los completamente. Na última tentativa, porém, ele quase mata o Andy e ele entra em parada cardíaca antes dos nanobots o reviverem. O Andy acorda e pergunta ao Steve se o plano dele foi bem sucedido, mas ele diz que ainda estão dentro e que eles desaceleraram o processo. Mas os nanobots já começaram a se multiplicar e é apenas uma questão de tempo antes de estarem de volta, em plena força. O Andy sugere que eles façam o choque elétrico novamente, mas o Steven discorda, dizendo que ele estava muito fraco para outra dose de eletricidade e estava relutante em submeter o Andy a mais choque elétrico com medo de matá-lo. O Steven diz a ele para não desistir e que eles vão encontrar uma maneira de vencer os nanobots, mas o Andy começa a pensar que morrer não seria tão ruim nesse ponto. De volta ao seu apartamento, Andy de repente se engasga enquanto come uma refeição e seus medos e desespero só crescem quando sua audição se torna super-humana. Quando o telefone toca, a Judy foi quem fez a ligação e pergunta onde ele esteve. Ao que ele simplesmente responde que estava na universidade. Ela diz que eles têm muito o que conversar antes do casamento e quer ir até onde ele estava. O Andy diz não de uma maneira aterrorizada e afirma que não é um bom momento. Ele assegura a sua noiva que estava tudo bem e estava apenas cansado, então diz que a ama e termina a conversa. Depois disso, o Steven vai até o seu apartamento para verificar como ele estava. O Andy abre a porta totalmente coberto de roupas. O Steven fica chocado ao descobrir que os nanobots protegem o seu corpo tanto de ameaças externas quanto internas com uma variedade de neurônios semelhantes a água-vivas e costelas adicionais. Os nanobots aparentemente estão criando uma barreira para impedir o Steven. Depois disso, o Steven manda ele o encontrar no laboratório. Lá no laboratório, o Steven realiza uma varretura de raio-x e vê que os nanobots duplicaram a proteção ao redor da cavidade do corpo do Andy. Ele diz que não culpa o Steven, mas a si mesmo, pois foi ele quem abriu a caixa de Pandora. Em uma tentativa desesperada de encerrar o seu tormento, o Andy pega uma faca e aponta para o seu estômago. O Steven tenta detê-lo, dizendo que ainda podem tornar público e procurar a ajuda de outros cientistas ao redor do mundo. Mas o Andy não quer passar por isso e nem ser lembrado pela sua noiva de hoje como algum tipo de aberração. Ele pede desculpas ao Steve e se apunhala com a faca. E alguns segundos depois, a faca começa a sair do corpo do Andy por conta própria e momentaneamente ele começa a respirar de novo, indicando que os nanobots novamente o reviveram. O Andy comenta a ironia de que há duas semanas atrás ele teria vendido a sua alma por uma nova chance de vida e que conseguiu exatamente o que queria, mas agora estava desesperado para morrer. Enfurecido com a sua condição física atual e desanimado por sua incapacidade de morrer, não importa o que façam, ele pede ao Steven que termine o seu tormento, sugerindo que ele aumente a voltagem da eletricidade para matar os nanobots, tornando-os incapazes de se defender. O Steven, no entanto, é incapaz de desativar ou remover os nanobots, e o Andy quer morrer para impedir que a sua noiva veja um monstro que ele se tornou. Sem outra opção, os dois concordam tristemente em bombardear o Andy com uma dose letal de corrente elétrica para destruir tanto ele quanto os nanobots. Desolado, Steven diz que sente muito e pressiona o botão que logo depois mata o Andy por eletrocução. Em seguida, ele retira as amostras restantes dos nanobots, destruindo um a um, e queima seu laboratório junto com todas as evidências do evento. Algum tempo depois, a Judy estava no apartamento do Andy, recolhendo suas coisas, e ela deixa cair acidentalmente uma fotografia emoldurada dela com o Andy. A cena final do episódio mostra a noiva de Luto cortando o dedo na fotografia quebrada dele, e a ferida se cura instantaneamente, implicando que pelo menos alguns dos nanobots se espalharam para Judy durante o relacionamento deles. A narração de encerramento afirma que ao longo de milhões de anos, o homem se tornou o próprio paradigma dos animais, mas é preciso ter cuidado para não alterar o que a natureza levou tanto tempo para forjar, ou corremos o risco de serem queimados pelas chamas da sua própria criação. Então, tudo é finalizado.